Kaique está absurdo e ele não está gastando todas as fichas dele no Marcel Contest, ele deixou claro. Renato, eu vou chegar a 80% porque eu preciso chegar a 100% no Mr. Olimpia. Então eu não posso castigar o físico demais aqui porque o Mr. Olimpia me espera, os melhores do planeta me esperam. Cara, o 80% do Kaique está assustador. Impressionante. Impressionante. Fala aí, Jorlano. Eu, na verdade, difícil ver um atleta com essa condição. Eu, particularmente, vi poucos de perto com tanta fibra saltando, um condicionamento tão bem apurado. O condicionamento dele é agressivo, ele parece que dá um tapa na tua cara o condicionamento dele. Não, eu falei para ele, eu não tiro foto com você até, entendeu? Só de blusa. Eu tenho ensaio marcado semana que vem com o Kaique, cara. Para imaginar como é que eu estou. Nossa Senhora. Não, o Júlio está tão preocupado que ele está trazendo uma armitinha. Eu estou fazendo até dieta. Está fazendo dieta, velho. É, fora. É, legal. Você chegou a vê-lo? Eu sim, eu cheguei a posar ali com ele e, cara, é algo surreal. 80% que bate 200% de muita gente. Eu cheguei a falar, pelo que eu vi, estive ao lado de atletas open, competindo em campeonatos de grande expressão, que ele superaria a condição física desses atletas. Ah, mas isso não tem a dúvida. Dorian Yates comentou isso. Dorian Yates falou para ele. Muito foda. Dorian Yates olhou para ele e falou assim, faz tempo que eu não vejo um condicionamento físico igual o seu. Dorian Yates, que era um cara conhecido por ser ultracondicionado. Ultracondicionado, freak condition. Renato, e outra observação, a densidade dele é surreal, cara. Tocando no Kaique, aqui, eu estou tocando no Kaique, essa mesa. No ombro, no braço, nas costas, no peito. E para um cara, a Men's Physique, que culturalmente o pré-context do Men's Physique é muito flat, porque é com carência de nutrientes. Estou falando besteira, Júlio? Não, não está. Mas eu acho que o Kaique não vai nem precisar fazer isso. Do jeito que ele está, é só ele subir. Pintar aí. Não corta água, não corta nada. Do jeito que ele está, ele vai subir. Também acho. Mauricião, coloca para mim, por favor, alguns dos principais oponentes do Kaique para o Muscle Contest Rio de Janeiro. Vamos começar com o Vinícius, que tentou, ou batalhou, ou trabalhou as mídias dele para se mostrar como seu principal oponente. O Vinícius e o seu treinador fizeram um trabalho de rede social, dentro da rede social deles, se colocando como o principal adversário do nosso Kaique. Esse é o último vídeo que a gente conseguiu dele. Com certeza, ele deve estar melhor. Esse vídeo de quando, Maurício? Não, ele colocou um de glúteo já, não colocou? É, mas ele só posta foto de costa, né? Eu preciso de uma foto dele frente e costa. Todas as fotos dele sempre é costas. Que é o ponto forte dele. Então... Esse é um antes e depois, não é? Não, não. Tem um que é um antes e depois. Dois dias. De dois dias atrás. Bem recente. Esse vídeo é de dois dias atrás. Bom, vendo essa condição física e vendo a condição do Kaique, opinião do Júlio primeiro. Não dá confronto. Jorlan. É, não, é difícil comparar porque o Kaique está muito na frente. Mas o atleta está bem, né? Ele está bom. Está com uma condição ok, até pelo tempo que falta, né? Porque ainda vai passar por um processo de desidratação, depredação e etc e tal. Mas se colocar o Kaique de agora... Hoje não dá confronto. Não tem como. De agora, né? Não. Hoje não tem confronto. Todos nós queremos que ele surpreenda para a gente deixar a batalha mais interessante. Com certeza, claro. Lucas, concorda também? Eu concordo e... Cara, eu procurei o que eu vi no Kaique ali nele, cara. Agora eu não encontrei, não. Mas sem desmerecer o atleta. Não, não. A gente está falando agora por agora. Sim, por agora. Só pode mudar. De repente no campeonato ele pode surpreender. Renato, com certeza. Eu estou falando pelo que eu acabei de ver e pelo que eu vi pelo Kaique. Eu acho que não dá confronto. O que eu queria deixar claro aqui é que eu via uma cena aqui que eu não via faz tempo. Então eu vejo um atleta condicionado como na década de 90, o Kaique. E vejo o outro atleta condicionado como os atletas de hoje. Boa observação. O trabalho de fibra, de aprofundamento que o Kaique tem, dificilmente vai ver na categoria menso, Zic. Isso. O Vini não. Ele já tem o reflexo da categoria toda. É um grau de definição ao qual todos da categoria possuem. Então esse estado de granito que o Kaique apresenta, ainda nenhum atleta apresentou. Quem apresentar com certeza vai levar vantagem também. Então, Julião, o que eu quis falar a respeito dessa comparação é que eu vi o Kaique de ontem. Eu procurei isso olhando aqui agora. Essa observação não dá para... Não consegue enxergar isso. Você não consegue encontrar. Uma condição muito superior. Nós não vamos entrar nesses detalhes porque eu não gosto de ficar entrando em ajuste de protocolo de dieta e de atletas. Quem tem que entrar nesse protocolo é esse. Mas eu e o Júlio andamos bem próximos do Kaique. Não sei se o Jornal chegou a dividir isso com ele. Mas a gente sabe que o protocolo dele de preparação é o básico do básico do básico. Comida sem tempero. O básico do básico não tem comida cara. Ele come arroz e frango ou arroz e peixe. Ele faz a primeira de aveia. O resto ele manobra a quantidade de arroz. Mais arroz, menos arroz. Ele coloca peixe e frango. Acabou. Só que é o seguinte. Ele é muito hardcore. Ele pesa o sal e ele coloca o sal em cima da comida. É o único tempero. Ele não usa nenhum tempero. Não usa safrão, não usa pimenta do reino, não usa nada. Ele cozinha o peixe na água, cozinha o frango na água, assim, na água, assim, na frigideira com água. O arroz ele cozinha na água e ele joga o tempero em cima. E ele disse que isso pra ele é uma forma de ele ficar cada vez mais condicionado mentalmente. Ele fala que quanto mais ele aperta a dieta, mais focado o treino dele é e mais forte ele fica na preparação. Ele fala que ele não flexibiliza a dieta porque aquilo não faz bem pro foco mental dele. Isso é muito bom, né? Se alguém chegar e falar assim, tá vendo esse molho aqui? Ele não tem nada, não vai mudar a tua vida. Eu juro pra você, eu provo cientificamente pra você que isso não vai provar. Coloca em cima. Não, 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 não. Deixa o meu sal. Ele é muito hardcore. Não tá num papel, não tá no programa, não faça. Não faça. Eu queria que todos os atletas fossem assim, viu? Detalhe, hein? Se nós falarmos sobre protocolo de ergogênicos dele, pelo amor de Deus. Não, o povo não sabe nem metade. Sabe nem metade. De Jagar nunca ouviu falar. Não sabe nem o que é, Jagar. Nunca ouviu falar de Jagar. Renato, uma boa você abordar isso. E detalhe, tá? E detalhe, nunca ouviu falar. E não é só por uma questão financeira. Ele fala que o corpo dele ainda não pediu. Ele falou, não, 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 não. Tá tudo bem assim. Não vou mexer, não é a hora. Ele falou isso na nossa cara. Pô, mas não vai... Não, não é uma questão só de investimento. É uma questão de necessidade. Eu cheguei até aqui com isso. Então, tá indo bem. No momento que eu perceber que não haverá mais resposta, aí eu posso mudar. Mas é isso aqui, isso aqui. Agora, quando eu perceber que isso aqui já não é mais o suficiente para eu evoluir meu físico, aí tudo bem. Aí eu posso... Aí ele falou assim. Ele falou ainda, eu converso com você, Júlio. Ele respeita muito o Júlio. Gosta muito do conhecimento do Júlio. Ele falou, aí eu vou conversar com você. Mas agora isso aqui tá ajustado. Júlio falou assim, cara, quem sou eu? Você realmente tá certo? Continua. Continua. Continua o Júlio falou certo. Eu vou mais longe, Renato. É essa questão. Sempre eu vou mais longe, né? Você é o único que pode ir mais longe. É o cara da distância. Observando o Kaique e o Eduardo, o que eu posso dizer? Quem acha que dentro do nosso esporte existe favorecimento? Só teve os dois que conseguiram chegar lá e os dois não tiveram favorecimento de ninguém. Nenhum. Nossa senhora, é verdade, hein, cara? Ninguém conseguiu. Com influência. O primeiro patrocínio, assim, forte, de uma marca que está no fisiculturismo, que acredita na federação tudo, do Kaique foi agora com a Max. Exatamente. Ele tinha um outro patrocínio, mas era um patrocínio super simples e de uma empresa que não está engajada dentro do fisiculturismo, que não está dentro das federações, que não patrocina eventos, nada. E o Eduardo, no mesmo caso, então, isso me faz crer que ainda temos esperanças de que nós, brasileiros, podemos sim chegar lá com nossas forças, sem depender de ninguém. Bom, Edivan Palmeira, coloca por favor, Maurício. Esse é? Atleta de Palmeira. Atleta de Física e Profissional, que vai participar também. Ok. Já melhorou. A gente tem uma dificuldade muito profunda de conseguir imagens dos atletas, porque nem todos os atletas gostam de apresentar o físico, né? O próprio Kaique é um, ele não gosta de ficar apresentando o físico dele no Instagram. Tem outro, Maurício, eu te mandei outro dele também. Isso. Aí o menino já está melhor. É. Esse já está. Esse já mostrou, já mostrou um nível de condicionamento digno para a data, não, digno para a data do evento. Então, assim, o Vini ali naquele vídeo está realmente bem atrasado com relação aos outros atletas. Eu não acompanhei, mas eu vi que o treinador do Vinícius postou alguma coisa que parece que o Vinícius teve algum problema. Vocês ficaram sabendo? Não sei se é problema na cidade, parece que lá tem problema de falta de luz, eu não sei se ele teve algum problema de saúde, eu não sei muito bem, mas eu vi que ele postou alguma coisa dizendo, estamos melhorando o físico depois de tudo que aconteceu, mas eu pesquisei, pesquisei e não consegui descobrir. Então, eu não vi o vídeo. Eu vi ele fazendo um vídeo reclamando da cidade, eu acho que é a Amapá. Mas eu vi o treinador... Ele dizendo que parece que está tendo racionamento de energia elétrica lá. Eu vi o treinador dele, até então, naquele outro podcast, eu não sabia quem era o treinador dele e eu já treinei ele. Sério? O Luga. Ele já foi meu atleta. Legal. E aí, eu sei que ele fez um vídeo e tal, mas eu nem entrei para ver, porque quando a gente comentou... Eu pesquisei muito, mas não consegui descobrir. No outro podcast falando do atleta, eu não sabia que era ele o coach. Eu pesquisei bastante, eu sei que aconteceu algo, eu não sei o que é. Então, talvez, essa condição física que o Vinícius apresentou há dois dias atrás seja uma condição física de recuperação de algo. Mas eu pesquisei muito. Mas, realmente, a condição física do Vinícius, pelo menos em vídeo, aparenta ser um pouco menor do que a condição física do Edivan. O Edivan aparenta ter uma condição física muito melhor. Eu acredito no Edivan Top 3. Diogo Montenegro, que, na minha opinião, é o grande rival do Kaique. Diogo, infelizmente, a gente também não consegue. O Diogo não gosta de ficar mostrando físico. Eu dei destaque para essa foto, porque é o grande ponto forte do Diogo. A gente não conseguiu encontrar nenhum vídeo atual do Diogo. E não adianta pegar vídeo antigo, porque vídeo antigo não dá certo. Você tenta ampliar aí, Maurício, as duas fotos, por favor. Diogo de frente e Diogo de costas. Esse é o Diogo de frente, um frame muito bonito, né? Bonito, bonito. Fala aí, Julião. Olha, o Diogo, ele sempre chega bem nos eventos. É difícil ver ele não chegar bem. Pega aquela foto, Diogo. Ainda mais no evento nacional. Tenho certeza que ele vai ser um desafiante à altura para o Kaique. E vai tentar destroná-lo. Então, assim, eu acredito que o Kaique ainda seja o campeão. Mas, se o Kaique vacilar, o Diogo passa o carro. É, o Diogo é muito bom, cara. O Kaique não pode errar, porque ele realmente tem um grande adversário. Exato. E é bom. Não dá para menosprezar. Não dá para menosprezar. E é bom, porque vai enobrecer o combate. Isso é legal. É muito complicado esse clima de já ganhou que tem com o Kaique. É uma pressão que eu não gostaria de ter. Não, não é bom. Essa pressão do já ganhou. Porque traz para o Diogo uma zona de conforto muito grande. Do tipo, a obrigação é sua. Eu estou vindo aqui para te atrapalhar. Isso aí. Então, isso te traz mais leveza. Foi o que aconteceu com a Ângela Borges no confronto com a Fran. Exato. Todo mundo dizendo, é a Ângela, é a Ângela, é a Ângela. Ela chegou com uma pressão. Tinha oito homens nas costas dela, de peso. Eu nunca vi a Ângela tão nervosa em um evento. A boca trêmula. Por quê? Porque a pressão estava nela. Do tipo, você é a rainha, a obrigação é a sua de ganhar. Nós acreditamos que você vai ganhar. E é a mesma coisa com o Kaique. É a mesma coisa com o Kaique. Está aí um Kaique ultracondicionado. Meu Deus. Vídei dois dias atrás. É, igual, na mesma data do Vinícius. Que também é a mesma data do Edivan, aproximadamente. Eu tentei pesquisar. Do Edivan foram cinco dias. Cinco dias. Foi o máximo que eu consegui. Olha isso. Estilo Dória. Estilo Dória. A foto que ele postou hoje aqui. É fibra para todo lado. O Juan, quando essa foto foi tirada? Ontem. Foi ontem. Foto de ontem. Bom. É muita fatia, né? Fatiado demais. Nada mal, menino. Nada mal? Olha o aspecto de granito. Aspecto de granito. Isso é muito louco. Não.